Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, a temporada 2 do Modo Invasão tá fechando aí meus amigos nesta semana, no próximo dia 14 teremos o lançamento de Quan Chi e eles devem dar início a temporada 3 do Modo Invasão, que é a do nosso querido Sub-Zero, inclusive tem vídeo aqui no canal mostrando como vocês podem ativar uma luta secreta contra o Sub-Zero da temporada 3, pra que vocês possam enfrentá-lo, dar uma conferida ali na skin e tudo mais, e no vídeo de hoje pessoal, eu só quero trazer pra vocês aqui aquele lembrete como de praxe de algumas coisas que vocês podem resgatar aqui antes do final da temporada pra que vocês não percam estes itens, tá no caso skins aí, pra quem gosta. Sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, se vocês curtem os conteúdos de Mortal Kombat, cara, deixa aí o seu likezão, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Primeiro de tudo meus amigos, deixa eu mostrar aqui pra vocês uma parada rapidinho, lá no Modo Invasões, deixa eu até trocar minha tela aqui, pra gente poder deixá-la um pouquinho maior, a gente tem a famigerada Torre de Temporada, minha câmera deu poder ficar dando problema aqui durante o vídeo, mas tudo bem. Nós temos aqui, pessoal, a famigerada Torre de Temporada, como vocês já estão bem ligados aí, fizemos vários vídeos aqui no canal acerca dela e tudo, como a gente pode evoluí-la, vocês estão vendo ali que a minha tá no level 60, sim, eu estacionei nesse nível aqui, que pra mim foi mais do que suficiente eu poder evoluir os personagens, não evoluí todos eles ainda, porque eu queria guardar alguns pra temporada 3, né? De forma que a gente possa ali encontrar novas formas, quando essa temporada do Invasão iniciar, da gente poder ganhar XP e eu possa trazer até mesmo aqui essas dicas pra vocês, tá? Mas tem um ponto interessante aqui pro pessoal que ainda tá evoluindo ou tá começando a evoluir essa torre bem no finalzinho da temporada aí, que ela tem algumas skins exclusivas em alguns níveis específicos que a gente pode resgatar quando a gente tá jogando ela, tá? E aí, eu deixei até separado aqui na minha colinha pra poder trazer pra vocês, eu tô no level 60, então eu já resgatei todas aí praticamente, não sei se nos níveis acima tem mais, acredito que não, porque eu já vi gente que tá no level 200 dessa torre aqui e não comentaram nada acerca de resgatar mais skins raras e tudo mais, né? Mas vamos lá, ó, no level 10 a gente resgata uma skin do Sub-Zero, no level 13 da torre a gente resgata uma skin do Baraka, no level 16 a gente resgata uma skin da Kitana, no level 22 a gente resgata uma skin do Raiden, no level 25 temos uma do Liu Kang, no level 28 temos uma do Havik, no 31 uma do General Shao e no 34 nós temos uma da Nitara. Ou seja, é um total aí de 8 skins que a gente pode resgatar jogando essa torre aqui, evoluindo os níveis dela. Inclusive, eu vi algumas pessoas perguntando acerca de como que a gente aumenta o nível dessa torre em alguns vídeos aí pra trás. É muito simples na verdade, pessoal, ali vocês tão vendo que a torre tem 10 lutas, 10 níveis aqui no caso, então. A gente tem sim que passar essa torre várias vezes, vencer ali os 10 personagens, a gente começa no level 10, venceu os 10 personagens ali e tal, a gente vai pro level 11. Aí tem que vencê-los novamente, eu poder ir pro 12, depois pro 13 e assim sucessivamente. É realmente um processo meio chato, meio cansativo, mas que vale a pena quando você chega nos níveis mais altos pra você poder evoluir os personagens e ao mesmo tempo ganhar os Dragon Crystals aí necessários pra poder comprar alguns itens na lojinha. Então, já fica a dica aí, pessoal, dessas skins, caso vocês ainda não tenham resgatado, pra quem gosta de skin no caso, né, são esses níveis aqui de torre que tem skins resgatáveis pra vocês irem evoluindo aqui e tudo mais, beleza? Agora, nós temos um outro ponto importante que precisamos relembrar aqui, né, pessoal? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, se a gente acessar os itens de temporada, a lojinha no caso aqui, né, se parece negócio carregar de buenas, às vezes demora um pouquinho mesmo, beleza? Abriu aqui pra gente, ó, nós temos aqui a loja com os itens premium e tudo mais, e nós temos aqui também os itens de temporada, que a gente pode comprar com as moedas prateadas que a gente consegue no modo invasão. Eu tô com um milhão de moedas ali que eu fui farmando na torre e tudo mais, aquela torre, inclusive, a torre seasonal, pessoal, ela é muito boa pra poder farmar moedas douradas e prateadas também, tá? Por isso que eu tô com esse acúmulo bem grande ali, que eu joguei bastante nela e tudo mais, e eu já resgatei alguns itens de temporada. Então, é justamente isso que eu venho aqui lembrar a vocês. Aproveitem e já resgatem também todos os itens de temporada, caso vocês estejam com um bom acúmulo de moedas prateadas, porque estas moedas aí, que a gente ganha, né, as prateadas no caso, elas serão totalmente resetadas, assim como aconteceu da temporada 1 pra temporada 2. Então, mesmo que você não tenha o suficiente pra poder comprar todas essas skins aqui, cara, já pega aí as suas moedas e compra pelo menos as dos personagens que vocês mais gostaram, pra justamente não perder aí essa bocada de vocês conseguirem essas skins, entendeu? E aqui a gente tem realmente algumas skins bem legais pra gente poder adquirir, cara. Ó, já tô resgatando aqui todas as nossas queridas Kitana. Algumas aqui os valores são um pouquinho mais altos, ó. Aqui nesse caso, eu já resgatei de todos esses, desse retângulo do meio aqui, né, e aí tem esse restante aqui também desses personagens pra poder resgatar. Então, não percam tempo, meus amigos, aproveitem pra poder farmar mais moedas aí, enquanto o modo invasão não termina, naquela torre seasonal mesmo ali, a gente consegue bastante moedas à medida que a gente vai subindo o nível dela. Resgatem as skins lá, e já aproveita pra poder gastar essas moedas prateadas aqui, comprando essas skins de temporada, antes que elas resetem e a gente não consiga mais resgatar. E um outro ponto aqui que vale sempre a pena lembrar, galera, as moedas douradas, tá, que a gente consegue lá, deixa eu até voltar aqui, ó, que a gente consegue no modo invasão, pra gente poder utilizar no nosso santuário, a gente não perde essas moedas, tá, vocês podem ver ali embaixo, ó, logo abaixo da minha câmera, é porque aqui deu aquela mensagenzinha e ele trocou, né, mas logo abaixo da minha câmera ali, ó, eu tô com 1 milhão e 28 mil moedas douradas ali que eu posso utilizar na próxima temporada aí, nesse santuário aqui. Essas moedas, novamente, elas não serão perdidas, então podem ficar tranquilos, quanto mais vocês farmarem essas moedas aqui, melhor, pra que logo de cara, assim, começar a próxima temporada do invasão aí, vocês já consigam resgatar todos os itens desse santuário aqui tranquilamente. O grande ponto, realmente, é das moedas prateadas, que essas, sim, serão resetadas como de praxe. Então, basicamente, pessoal, é isso, eu só queria realmente trazer esse lembrete aqui pra vocês, dessas skins resgatáveis que a gente tem lá na torre de temporada, pra que vocês possam fazer aí, que ainda dá tempo, tá? E também esses itens de temporada que a gente pode resgatar com as moedas prateadas. Corre lá, já faz isso de uma vez, caso vocês gostem aí de skins, e logo mais vai ter a temporada 3 aí, e nós teremos muito conteúdo dela com relação a dicas, coisas relacionadas ao modo invasão, e também do nosso querido Quan Chi. A gente vai trazer todos aqueles vídeos lá, como de prática, vocês estão já acostumados aí, deste modo, beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham curtido esse videozinho, e novamente, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto aí, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, meus amigos, até mais, e fuemos, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri